Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática análise das políticas públicas e as contribuições do texto hoje são do professor Adriano Gianturco, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. A primeira fase do processo de criação de uma política pública é a politização de determinada questão. Alguns atores sociais, seja porque consideram que dada questão deve ser resolvida por meio da atuação política, seja porque querem ganhar alguma renda política, organizam-se da ação coletiva em grupos de interesse, grupos de pressão, minorias organizadas, e fazem lobismo para inserir tal questão na agenda dos grupos políticos que movem o Estado. Outras vezes, e ao mesmo tempo, os próprios atores políticos querem politizar determinada questão, seja para sinalizar proatividade ao eleitorado, seja para resolver um problema real, e buscam o apoio de outros agentes políticos e também de atores sociais vários para emplacar sua agenda. Como vimos no estudo da burocracia, atores políticos e agentes sociais se apoiam reciprocamente. Aqui o texto destaca efetivamente a importância da politização como ponto inicial do processo de criação de políticas públicas. A politização envolve uma mobilização de atores sociais interessados na resolução de questões específicas por meio da atuação política, ou seja, para ganhar o apoio para resolver problemas reais, esse apoio dentro das características políticas. Esses atores são organizados em grupos de interesse, pressão ou minoritários organizadas. Então, de forma, vão apresentando as suas demandas, realizando atividades de lobby, efetivamente, para colocar questões na agenda de grupos políticos que influenciam o Estado. Essa é uma relação importante que nós temos aqui dentro dessa forma de mobilização. Vamos então ao nosso próximo slide. A segunda fase é a de elaboração da proposta. Na terceira fase a proposta é votada. Isso acontece, normalmente, antes nas comissões temáticas e depois no plenário. Ainda nas comissões e no plenário o projeto pode sofrer modificações. A quarta fase é a da implementação. Os ministérios responsáveis farão os regulamentos seguindo as diretrizes da lei geral, a população obedecerá, e a polícia e o judiciário farão o enforcement. A quinta e última fase é a das consequências e das avaliações. As pessoas viverão as consequências da obrigação legislativa e as avaliarão segundo o próprio juízo. Os legisladores e os burocratas também farão as próprias avaliações. Aqui o texto delineia as etapas sequenciais do processo de desenvolvimento e implantação de políticas públicas. A segunda fase envolve a elaboração da proposta, um estágio crucial onde várias atividades são desencadeadas, como consultas a especialistas, reuniões públicas e privadas, audiências, estudos e pesquisas de opinião. Durante esse período, a proposta formalmente é introduzida nas esferas políticas por meio de canais oficiais. E aí nós temos então esse percurso. Vamos então ao nosso próximo slide. O modelo de elite parece estar de acordo com a escola elitista e mostra como as políticas públicas são um reflexo das opiniões e dos interesses dessas classes mais que das massas, visto que são as elites que detêm poder político, que influenciam e manipulam a mídia. De forma abrangente, a teoria que explica melhor o processo decisório legislativo é o garbage-kin model. Esse modelo considera que o processo decisório é desleixado e aleatório. As decisões advêm da interação entre quatro fluxos diferentes, primeiro problemas, segundo soluções, terceiro participantes, quarto opções de decisões. O modelo trabalha em dois níveis. No primeiro, analisa-se o fato de as escolhas serem fundamentalmente ambíguas. Há uma incerteza radical. A existência de múltiplas opções de decisão atrai várias demandas de policias, gerando assim oportunidade de rente-sequim. Essas demandas chegam ao mesmo tempo, em um fluxo contínuo. Aqui o texto faz uma abordagem crítica sobre o processo decisório legislativo, especialmente ao apresentar o modelo de elite, como reflexo de opinião e interesses nas classes mais influentes em detenimento das massas na formulação de políticas públicas. Destaca-se a ideia que são as elites detentoras do poder político que exercem grande influência e manipulação sobre a mídia, moldando assim as políticas adotadas dentro desse processo político. Vamos então ao nosso próximo slide. No segundo nível, descreve-se como as decisões são tomadas. A conexão entre um problema e uma solução depende muito da simultaneidade de suas chegadas, enquanto as escolhas dependem de como os decisores alocam o próprio tempo, de maneira que os momentos de decisão podem ficar facilmente superlotados, ao ponto de muitas vezes as decisões serem tomadas somente depois que os problemas se moveram para outras arenas e então não serão resolvidos. As várias decisões serão então fruto de diferentes opiniões e interesses, agregados de modo casual. Isso acontece porque as situações concretas nas quais as decisões são tomadas englobam os três seguintes fatores, participação fluida, a decisão tecnológica, as preferências problemáticas. Os agentes tendem a descobrir as próprias preferências durante as ações exercidas, durante o processo de decisão e sua aplicação, mais que tender a escolher segundo uma estrutura forte e clara de preferências pré-estabelecidas. Aqui o texto apresenta um aprofundamento sobre o processo decisório em segundo nível, discutindo como as decisões são tomadas. Destaca-se a conexão entre problema e solução, ressaltando a importância da simultaneidade na chegada desses elementos, o que pode sobrecarregar, efetivamente, os momentos de tomada de decisão. Uma das questões enfatizadas é a dificuldade das decisões em lidar com a sobrecarga e as demandas no tempo disponível para tomar as decisões. Isso passa a ser um processo-problema dentro desse contexto. Vamos então ao nosso próximo e último slide. A primeira regra da análise das políticas públicas e analisam-se os resultados concretos, as consequências reais, e não as supostas intenções. É impossível conhecer as reais intenções dos vários atores políticos e estas são totalmente relevantes do ponto de vista factual. Essa simples postura científica já tem enormes implicações. Um regime comunista, por exemplo, não será avaliado pela declaração de querer ajudar os últimos da sociedade, mas pelo que cumpre de fato, uma regulamentação ambiental não será avaliada pela justificativa de querer salvar o planeta, mas pelos efeitos concretos que criará. Uma medida de privatização não será analisada pelas suas intenções ou pelas críticas às intenções, mas pelas consequências concretas que trará. Aqui o texto destaca um princípio fundamental na análise de políticas públicas. Ele enfatiza que as verdadeiras preocupações dos atores políticos são frequentemente desconhecidas e, na prática, são irrelevantes do ponto de vista da análise objetiva. Essa abordagem científica busca avaliar políticas com base em seus efeitos e consequências tangíveis. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que rege o nosso país, que são políticas e políticas públicas. Nos encontramos no nosso próximo vídeo! Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal. Se inscreva no canal.